Oh, 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 oh Bateram calma no botão Não era o dono do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais de uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais de uma semana A mais uma semana que eu não vejo meu amor